Sente aqui comigo no sofá, vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo água abaixo, se deixar vira relaxo, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. Os teus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo. Por isso peço uma explicação, se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, desse jeito não estou aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quanto ainda te amo. Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. Os teus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu. Você se esqueceu, que dentro dessa casa eu existo, que em 92 casou comigo. Por isso peço uma explicação, se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas os incomodado é quem se mude, você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, desse jeito não estou aguentando. Decida e pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quanto ainda te amo. Decida e pare de uma vez com esse doírio. Decida e pare de uma vez com esse doírio. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou. Disse que tava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me encontrou. Seu passado de aventura, que ela passou. Eu sentei um preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou. Vou embora dessa casa, e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Da curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia, tenho uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. De que eu 궁금izou. Mas eu acho que eu quer que você tenha, Um dia bonito e selvagem também está todo lento. É muito bonito, quando ela partiu. Mas eu acho que é muito ruim, eu acho que é muito bonito. Estão vendo essa mulher Bebendo de mesa em mesa Todos sabem da tristeza De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condenar Todo mundo quer julgar Sem ouvir sua razão Estão vendo essa mulher Bebendo de mesa em mesa Todos sabem da tristeza De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condenar Todo mundo quer julgar Sem ouvir sua razão Ela foi traída Jesus Cristo perdoar a Magdalena Ela foi traída Tem a alma sofrida E não sabe porquê Vive nessa vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso Que fez Jesus Cristo Perdoar a Magdalena Estão vendo essa mulher Bebendo de mesa em mesa Todos sabem da tristeza De uma grande traição De uma grande traição Que ela tem no coração Todos querem condenar Todo mundo quer julgar Sem ouvir sua razão Ela foi traição Ela foi traída Ela foi traída Tem a alma ferida E não sabe porquê Vive nessa vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso Que fez Jesus Cristo Perdoar a Magdalena Ela foi traída Tem a alma sofrida E não sabe porquê Vive nessa vida Vive nessa vida Por necessidade E não por prazer Ela é tão boa Que até perdoa A quem lhe condena Talvez seja isso Que fez Jesus Cristo Perdoar a Magdalena Música Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Do meu lado Só resta A solidão Música Como eu fui Pagoar O meu grande amor Música Como eu pude esquecer O amor que me deu Música Ivaná Má Tintana Música Pagamenó Terra é humano Foi eu quem errei Música Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Música Mas eu tenho certeza Que no meu regresso Música O meu grande amor Vai me perdoar Música Vou voltar pra tudo O que era meu Música Ao cruzar no portão Sei que vou chorar Música Divaná Má Divaná Má Divaná H Menor Música Divaná Música H Menor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Música Aqui tão sozinho Na desilusão Música A besteira que eu fiz Foi deixar Foi deixar você Música Música Do meu lado só resta A solidão Música Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Música Divaná Música 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 Terra é o manto Foi eu quem errei Música Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Música 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 Vou voltar pra tudo Que era meu Música Ao cruzar no portão Sei que vou chorar Música Divaná Má Divaná Música Música H Menor Música Música Divaná Música H Menor Música 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 Não aprendi a ser ateu Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar no meus A marca deste olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e sem vão São aves de verão Nem se me deixar Música E seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus te machucar O inverno vai passar Música E apague a cicatriz Música Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Música Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e sem vão São aves de verão Se tens que me deixar Música E seja tão feliz Música Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus te machucar O inverno vai passar Música E apague a cicatriz Música Música Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar no meus A marca deste olhar Música Não tenho nada pra dizer Música Só o silêncio vai falar por mim Música Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Música Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e sem vão São aves de verão Tens que me deixar Música E seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus te machucar O inverno vai passar Música E apague a cicatriz Música Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Música Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e sem vão São aves de verão Se tens que me deixar Música Esteja tão feliz Música Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus te machucar O inverno vai passar E apague a cicatriz Música 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 De hoje em diante Posso até morrer de paixão Música 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 Quero viver junto a ti Volta meu amor, fica comigo Não me despreze, a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero terminar Em nossas vidas, quero viver Por toda a vida, pensando em ti Essa história de um novo herói Cabelos compridos, a rolar no vento Pela estrada, no seu caminhão Travado no peito, a sombra de um dragão De um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada Fazer seu caminhão, voar nas nuvens Mas enquanto isso, na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa história de um novo herói Cabelos compridos, a rolar no vento Pela estrada, no seu caminhão Travado no peito, a sombra de um dragão Travado no peito, a sombra de um dragão Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Música Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã ser fugido Não é preciso, com você não brigarei Eu só te peço, não vá se me despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano eu confertei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida pra mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer-lhe um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingido Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã ser fugido Não é preciso, com você não brigarei Eu só te peço, não vá se me despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano eu completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida pra mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer-lhe um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingido Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo E pedirei pra mim chegará ao fim Eu só te peço, eu só te peço, eu só te peço E pedirei pra mim chegará ao fim E pedirei pra mim que você ganhei E pedirei pra mim que você ganhou E pedirei pra mim que você canta Olhe para a chuva que não quer sensar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Pois gente por favor pra ela vai contar Que meu coração se partiu Chuva traz o meu perninho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao carinho no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que não vai faltar Chuva traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao carinho no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Tchau 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 Parece até que você já tem outro alguém Parece até que você já tem outro alguém Parece até que você já tem outro alguém Chegou a hora, eu tenho que ir embora Mas não sei se algum dia voltarei nesse lugar Meu coração vai transpassado de dor Só sei que o meu amor nunca mais vai me amar Quando eu chegar em lugares diferentes Vendo alguém em minha frente, lamentando o seu amor E aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor E aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano que eu deixei minha cidade Onde eu fiz tanta amizade Aonde está meu amor? Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosa e meirinha adorada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosa e meirinha adorada Dona do meu coração Chegou a hora Eu tenho que ir embora Mas não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Vai transpassado de dor Só sei que o meu amor Nunca mais vai me amar Quando eu chegar Em lugares diferentes Vendo alguém em minha frente Lamentando o seu amor E aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor E aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano Que eu deixei minha cidade Onde eu fiz tanta amizade Aonde está meu amor? Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Música 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 Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De me despedir E dizer adeus Te beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chores não Vai viver Jorar também Pois é muito triste Adeus Pra quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Pode ser tarde O que é que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor Oh meu amor Não vá outro Se entregar Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus Te beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chores não Vai me ver Jorar também Pois é muito triste Pois é muito triste Adeus Pra quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Pode ser tarde O que é que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor Oh meu amor Não vá outro Se entregar Tchau, tchau 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 Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo Que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse seu coração, que só diz que ninguém Eu já amei uma vez e senti, a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz De atender esse seu coração, que só diz que ninguém Não olha assim não, porque até sou capaz De atender esse seu coração, que só diz que ninguém Não olha assim não, porque até sou capaz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto